Olá, desde já deixo avisado que esse vídeo contém uma imagem perturbadora. Nesta última terça-feira, dia 25 de setembro, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do PSL, fez uma publicação perturbadora em seu story do Instagram. O filho do candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, também do PSL, postou uma foto em que mostra um rapaz sendo sufocado por uma sacola plástica e com muito sangue à mostra, em uma clara demonstração de tortura. O jovem carrega a hashtag, ele não, pintada no peito, em menção à campanha das redes sociais em repúdio ao candidato do PSL. A imagem foi acompanhada da seguinte frase, sobre pais que choram no chuveiro, e gerou diversas especulações nas redes sociais. Por conta da publicação, Carlos Bolsonaro foi acusado de fazer apologia à tortura LGBTs, já que a frase sobre os pais que choram é comumente usada para fazer referência a pais de LGBTs que não aceitam a orientação sexual ou a identidade de gênero dos filhos. Muita gente comentou seguindo várias postagens, até mesmo no site Catacra Livre, que deu uma ampla cobertura sobre essa postagem. Após o seu post viralizado nas redes sociais, o vereador se manifestou por meio de sua conta no Twitter. Abre aspas. Realmente, a postagem original é de Ronald Criador. Mas, não caberia ao vereador, por ser um parlamentar e ser uma pessoa pública, replicar tamanha barbaridade. Não pegou mal. Também porque a frase sobre os pais que choram no chuveiro, é uma frase que não está na postagem original, e o vereador aumentou, compartilhou com essa frase. Carlos Bolsonaro faltou apenas explicar por que aumentou sobre pais que choram no chuveiro. No mais, fica a dica para o vereador. Participe, quem sabe, de uma balada gay, talvez uma boate, o senhor seja muito bem paquerado, muito bem olhado, visto. Talvez o senhor pense de outra forma. Bloco social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.